Amassadeira, pessoal. Então agora vamos falar de pranayamas. Essa palavra é muito, digamos assim, polemizada se é o controle da respiração ou qualquer coisa que seja. Prana é o pulso de vitalidade. E aí a Yama ou Yama é a capacidade de você ter uma ciência, você ter um conhecimento, você ter uma técnica, você ter uma tecnologia para fazer com que você tenha mais vitalidade no teu dia a dia. Os Prana Yamas a princípio não são um tema estrito, senso do que aparece nos livros de Ayurveda em si, mas hoje em dia a gente tem de fato uma incorporação muito grande de elementos do Yoga dentro do Ayurveda, coisa que a princípio não é o Ayurveda do texto clássico, não estou te dizendo que antigamente isso não existia, só estou te dizendo que isso não está no texto clássico. Então os Prana Yamas muitas vezes vão envolver uma palavra que é a retenção do ar. No início fazer Prana Yamas dessa forma pode ser bastante perigoso, é que nem você pegar uma pessoa que não pratica balé há 10 anos e querer que ela faça aquela abertura de perna, do Vandami, do espacate, etc. Aquilo provavelmente vai dar um estiramento para a pessoa, porque a ideia do Yoga Ayurveda é ajudar aos poucos o sistema se estruturar para ser capaz de aguentar uma maior potência de circulação interna. Se, por exemplo, você tem lá uma usina, uma hidrelétrica, etc. E o cabo de transmissão não aguenta aquela quantidade de energia, isso pode fazer algum problema, seja no que a geração não vai ter por onde escoar, seja que quando estiver escoando, aquela estrutura que é para aguentar aquele fluxo não vai ter o devido aporte de revestimento para aguentar aquela tensão, aquela tensão de prana, de bioenergia. Então muitas pessoas falam, ah, você não pode fazer Prana Yama com retenção, ah, você não pode fazer esse tipo de Prana Yama, a Prana Yama é isso, a Prana Yama é aquilo. Realmente, no caso de gestantes, é muito importante ter bastante cuidado com esse tema. Mas fora disso, a ideia do Ashwina Ayurveda é ajudar a gente a ser introduzido no tema dos Prana Yama. É claro que se você já é um professor de Yoga, ou se você já pratica Yoga há bastante tempo, vão haver considerações para você também. Mas é tirar um pouco desse terrorismo, desse medo de que Prana Yama é uma coisa muito complexa e muito arriscada. O Prana Yama mais básico e mais importante que existe na vida de todo mundo, em um certo grau, se chama espreguiçar. Quando você abre os braços e... Espreguiça, estica... Ah, o Vasanto Lado sempre falava assim, quando você acordar, você pelo menos faça duas espreguiçadas, duas bocejadas. Isso já é uma forma que estabelece o nível de oxigênio e gás carbônico no teu corpo, etc. Então, o Prana Yama é uma ciência de um conhecimento que a natureza faz, seja quando a gente está correndo, seja quando a gente está com medo, etc. E no Ashwini Ayurveda, a gente faz isso de uma forma básica, introdutória, e te diria fundamental. Fundamental no sentido de que tanto uma pessoa que já estuda isso há 10 anos, quanto uma pessoa que começou a saber da existência disso ontem, podem aprender algo de fundamental em relação a como aplicar isso na prática, no dia a dia, e ir transformando o nosso nível de vitalidade. Tem uma sessão da gente no Ashwini que a gente chama O Grande Segredo, e é sobre Prana Yama. Bom, então, se você gostou desse vídeo e quiser participar do curso com a gente, entre em contato aí através do formulário que está na descrição, porque quando a gente abre turma nova, a gente entra em contato com as pessoas que responderam esse formulário. Certo? Namastê. Tchau.